desse assunto já há duas décadas e esse momento chegou, caracteriza que é a hora de nós disponibilizarmos esse assunto para toda a sociedade brasileira e de uma forma organizada. Então é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, é uma convocação. Eu afastei um pouco o microfone aqui. É uma convocação das lideranças pelo Brasil afora, de tal maneira que nós consigamos formar essa grande rede, a grande rede da cidadania, para que a gente comece a mudar esse jogo da cidadania no país. Então esse momento chegou, caracteriza justamente isso. Essa convocação foi feita já há um mês de pouco atrás e essa tela diz que nós somos uma entidade de interesse público. é muito importante isso, para o tamanho, para a dimensão da obra, que nós estejamos abrigados numa organização de interesse público em função dos recursos que nós vamos precisar captar para fazer essa obra acontecer. Nós estamos agora no sétimo ano de qualificação, podemos entrar agora no Governo Federal, que deve estar sendo aprovada no mês seguinte. isso deve ter complexo de identificação em mim. Tem um livro recente, que é essa história da cidadania, que está aí no mercado, que fala justamente nessa cidadania planetária, que nós estamos por ela trabalhando há duas décadas. Aqui está só um resumo da contracapa desse livro, que ele fala na questão desse ser cidadão, que antes de tudo, é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, que fala isso está contido nos direitos civis. A outra parte de comportamento desse cidadão se refere aos direitos políticos, de votar, e ser votado, e participar do destino da sociedade. Mas, na verdade, a democracia que a gente sonha só vai estar assegurada na medida que os direitos sociais forem conquistados. E os direitos sociais estão no nome de saúde, trabalho, dentre outras coisas, e principalmente na educação. E é por essa educação que nós trabalhamos há duas décadas. Essa construção do Brasil cidadão, que a gente sonha, ela só vai acontecer, na verdade, se ela trouxer na base esse resgate de valores. Então, esse endereço desse nosso blog, tem uma matéria que fala sobre isso, em cima daquela matéria do Cristóvão Buarque, e é essa educação ampla que está aqui embaixo, é por essa educação ampla que a gente luta, é por essa educação ampla que nós estamos trazendo essa escola de cidadania, e essa educação tem que ter na base a questão dos valores. Cês tão me ouvindo bem? Obrigado pela presença, Mimi. Se você puder digitar o teu e-mail, o nome completo, cidade-estado, a gente agradece. Seu e-mail também, tá, Mimi, é importante para nós. Dando sequência, nós, o Instituto Pai é uma organização de interesse público, como eu falei, nós tocamos uma obra de duas décadas, nós estamos há sete anos qualificados o interesse público, são 41 fundadores, nós somos 41 fundadores, temos hoje 11 beneméritos, dentre eles, eu destaco a Fani Malintyaykovsk, que é uma pessoa que é a papa da ciência de educação no Brasil, da UFRJ, temos o Zico, que é esse exemplo de valores, hoje é o nosso, assim, grande homem de marketing dessa bandeira, temos o Gomes de Matos, que é o homem que mais tem livros da administração no Brasil, temos o Carlos Salles, que foi presidente da Xerox do Brasil durante mais de uma década, temos o Padre João Egg, temos Eduardo Levi, que é o conselheiro da Anatel e presidente sindicato das empresas de telecomunicações e muito mais outras pessoas que vão estar recebendo esses títulos pelos próximos anos aí. São pessoas que nos ajudam nessa missão. Temos quatro diretores, eu estou como presidente no mais um mandato, tem o Constantino, que é o diretor, é o vice-presidente, tem o Reinaldi, que é o diretor financeiro e temos a Caroline, que é a mais nova do time, que é a diretora administrativa e a secretária da Escola Cidadania. E temos agora o Daniel, que não é fundador, é um membro que está conosco trabalhando já por quatro para cinco anos e que aceitou o convite de ser o diretor executivo nacional dessa escola. Daniel Figueiredo, ele é de São Paulo, achamos importante ter essa figura executiva em São Paulo, porque São Paulo é o coração desse país. Obrigado ao Gilberto pela presença, Viamão, Rio Grande do Sul, amigo. E seguimos então. Vocês receberam a mala direta do Zico convocando, ele entrou em campo de fato e ele está na campanha dos 10 mil gols. Ele não conseguiu fazer mil gols como jogador, mas vai fazer 10 mil gols da cidadania nesse país. E esse YouTube do Zico está nos ajudando muito nessa divulgação e com certeza ele vai alavancar muito essa escola aí pelo Brasil afora. Esse é o programa que nós vamos apresentar hoje, quer dizer, o Instituto Pai e a sua missão, a escola da cidadania e a sua disseminação, a formação da rede de liderança que é a questão principal nessa reunião, e as funções das lideranças que vão ser tratadas nas reuniões seguintes com as pessoas que aderirem a essa causa como líderes. Esse é o nosso planeta e é para esse planeta todo que nós estamos trazendo esse grande enredo da qualidade natural. Hoje no nosso blog entram diariamente comentários internacionais do conteúdo que nós estamos trazendo, mas o nosso foco atual é a escola da cidadania no Brasil. Mas pensamos e trazemos uma obra para nível de planeta. São esses novos caminhos que nós escolhemos a trilhar. e essa qualidade natural que nós estamos trazendo vai de fato fazer com que o cidadão se salvando, aí ele passa então a salvar o planeta, que é o sonho de todos. Temos esse país enorme a educar e a nossa prioridade é para esse público que está aí, que é esse público jovem, criança, adolescente que vai fazer a grande transformação. Essa é a nossa prioridade maior. Essa ordem e progresso é que nós estamos trazendo, ou seja, a qualidade natural com a escola cidadania na base com valores traz essa ordem. E o progresso vai ser conquistado à medida que essa ordem nós conseguimos espalhar por esse país. essa humanidade pode melhorar, deve melhorar, vai melhorar, porque, na verdade, esse momento chegou. E essa nossa chamada a todas as lideranças é que venham conosco erguer e fazer vibrar essa bandeira, essa bandeira da construção dessa cidadania. Estamos aqui porque fizemos essa convocação. Agradecemos muito a presença de vocês, a toda a divulgação que vocês fizeram. Vamos ter um grupo bom hoje à noite, com certeza. E esse time inicial aí de cerca de 50 a 100 pessoas é que vai formar essa grande rede de liderança pelo Brasil afora. Obrigado.